Fernando Aracagal, como eu disse, chega aqui, antes de tudo uma pergunta, você joga truco? Não. Você não joga? Não sei as regras. E muito menos os hábitos, né? Aquela história de que pato de fora não dá pitaco, você não faz a menor ideia do que que seja. Eu sei que gritam muito no truco. Sim, você grita truco, seis e tal. Mas a questão é que quando tem quatro jogando, aí começa aquela turma que fica de fora vendo, começa a falar, não, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Aí o cara que tá jogando fica bravo, né? É quase que eu ia falar uma outra, fica pistola, né, pra usar uma palavra próxima, o cara fica pistola e fala, pato de fora pra dar pitaco. É um pouco o que o Lula disse ali, né? Não, não dá, mas dá, né? Pitaco não dá. Não interfere, não entra na decisão, mas que ficou ali, né, apertando os balcões ali pra ver o que que acontece. Mas conta pra gente, Naka, enfim, aquela decisão que, segredo de polichinela, entre aspas, né? Todo mundo esperava, era a expectativa que todo mundo estava aguardando, os juros foram mantidos. E como é que vocês se viraram pra mostrar aquele campinho? Ah, você fugiu do campinho. O campinho ignora, deixa eu falar. Mas o fato é que 9 a 0. Todo mundo votou junto dessa vez. E isso gerou uma sensação de conforto hoje no mercado financeiro. Porque um placar rachado de novo poderia ser uma indicação de que nos próximos meses a gente poderia ter alguns diretores ali tentando convencer outros e tal. Mas o que se viu no comunicado ontem à noite foi que todo mundo na mesma página, isso trouxe alívio. Hoje até o dólar, no comecinho do dia, chegou a cair quase 1% como primeira reação positiva a essa história toda. Aí veio a entrevista do presidente e o humor do mercado deu uma bagunçada. E no exterior também piorou bastante por causa de alguns países na Europa. Importante pontuar isso, porque senão acham que é só qualquer fala do presidente que muda os humores e... É, foi mais ou menos o mesmo tempo. Nos Estados Unidos, o dólar está subindo hoje no mundo todo. Aqui no Brasil está subindo um pouquinho menos do que um dos principais índices relacionados ao dólar, que é o GIX. Mas está subindo no planeta todo e o presidente Lula acabou influenciando um pouquinho, mas a grande influência hoje é no exterior. No exterior, tá. E aí qual que é a grande história depois da decisão de ontem? O day after dos 10,5% é que não é exatamente 10,5% o juro real, né? A gente tem que descontar a inflação e aí você vai contar para a gente. Isso, porque os economistas agora estão tentando entender quando a taxa pode voltar a cair. E tem gente que está achando que em 2025 talvez não caia mais. Então o Brasil deve continuar com o juro real como a gente tem agora, que é o segundo maior do planeta. A gente separou uns números que dá para entender melhor por que isso é tão ruim. Que é esse número aqui. Exato, 6,79. Juro real é o seguinte, taxa Selic menos inflação 12 meses à frente. Isso fazendo a continha ali dá um juro real de 6, quase 7%. Isso é a taxa de juros de fato que é cobrada na economia. Aí a gente tem outros quatro números aqui para a gente comparar quanto um negócio, um empreendimento dá de retorno. Uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, feita em 2022, mostra que o lucro médio das empresas de médio porte no Brasil é de apenas 7,9%. Isso é a margem de lucro de um negócio. Então imagina assim, tenho lá um supermercado, uma loja, vendi um milhão de reais. O meu lucro será apenas 7,9% disso. Ou seja, comparando, o risco é completamente diferente. Aí se eu pego mesmo um milhão e coloco num título de renda fixa do governo, empresto para o governo, eu vou ganhar quase 7% sem nenhuma dor de cabeça, sem precisar abrir um negócio, sem precisar estar preocupado com compras, com funcionários, com vender, com nada. Coloco ali e vou para a praia. Este é o grande problema do juros elevado. Alguns setores, na verdade, têm uma margem de lucro maior. Esse mesmo estudo da Dom Cabral mostra que o setor de serviços tem 13%, a maior margem de lucro. A indústria fica ali, igualzinho com o juro real atual, 6,8% contra 6,79%. E o varejo, em 2022, teve apenas 1% de lucro. Aqui teve uma especificidade, foi a recomposição de estoques. Mas, só para a gente ter uma ideia, como o juro alto é ruim, porque quem tem dinheiro vai pensar duas, três, dez vezes antes de investir numa nova empresa, numa nova loja. Por quê? Porque deixar o dinheiro parado no banco pode render quase tanto um negócio que gera emprego e riqueza. Pois é, daí a questão, tentar achar esse equilíbrio entre juros e o quanto você consegue ter retorno em outros investimentos, mas nesse patamar, de fato, a tendência é que você acaba atraindo muito mais investimento para a renda fixa, para títulos do próprio governo e etc. E esses outros investimentos, principalmente a indústria, que acaba sendo o que oferece um emprego mais complexo, de melhor remuneração, acaba ficando mais bem remunerado, acaba ficando para trás. Daí um pouco se entende essa bronca que há com a questão dos juros. Se deve estar nesse patamar ou não, aí é uma outra discussão. Sim, é outra discussão. Para a esquerda, isso fomenta o rentismo. Agora, o pessoal do capital, da Feira Lima, lembra o seguinte, esse dinheiro que o governo paga, ele é necessário, porque o Estado precisa de financiamento, porque o Estado está no vermelho. Isso aqui é o termômetro dessa relação. Exatamente, dessa relação, exatamente. Tudo é preço, no fim das contas. Isso, perfeito. Muito bem. Fernando Nakagawa, obrigado, meu caro. A gente volta a conversar já, já, e depois eu te conto o que é Zap, Copeta. Sem dinheiro na mesa, sem dinheiro. Não, mas o truco geralmente é na farra. Pôquer é que vale o dinheiro. Você vê que eu me entendo disso. Pôquer é outra coisa, né? Pôquer você joga também ou não? Também não. All in, cash game. Sem paciência do celular. O que você preferia? Uma dupla de eyes na mão ou eyes e rei? Isso você não... Eu faço uma menor ideia. Menor ideia. Depois, deixa eu ver se a Débora Bergamasco é mais do carteado aqui.